Estou no curso de Medicina da Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Médicas, com a classificação de 20 valores. A cerimónia de entrega de portáteis aos melhores alunos do Conselho decorreu no gabinete presidencial, onde o presidente se mostrou orgulhoso. Estamos a falar de jovens que acederam à Universidade, com médias de 18, 19, 20. Portanto, são de facto alunos que constituem referências, exemplos de trabalho, de determinação, de vontade de conhecimento, de saber. E, portanto, estão muito na linha daquilo que o município também pretende, que é fazermos um esforço com as diferentes políticas educativas, em colaboração com toda a comunidade educativa, no sentido de se criarem condições favoráveis a um ambiente de aprendizagem que conduza à excelência. E, portanto, esta cerimónia naturalmente que se inserta num contexto mais alargado do objetivo da Câmara em criar condições para que realmente tenhamos os melhores alunos do país. Durante a cerimónia, responsáveis de agrupamentos escolares referiram uma melhoria na educação nos últimos dois anos. Na realidade, sente-se em cada uma das escolas, sente-se essa mais-valia. E é muito progressivo o trabalho. Há uma orientação também educativa. É muito bom termos um vereador da educação, que tem-se no sentido do respeito também pelo que é a autonomia de cada uma das escolas, que tem dado suporte, apoio e indo ao encontro também dos projetos que as escolas desenvolvem. E quanto ao segredo, para uma média de 20 valores? Trabalhar um bocadinho todos os dias, estarem atentos nas aulas. E, acima de tudo, quando não percebem uma coisa, não deixar isso para trás e focar logo naquele momento e tentar perceber o que é que não entendo. Mas, acima de tudo, ter uma boa saúde mental, ou seja, fazer outras coisas além da escola. Há tempo no secundário para fazer tudo, há tempo para fazer desporto, há tempo para estar com os amigos, há tempo para tudo. E acho que esse é o ponto essencial. Além do esforço dos alunos, existem outros fatores onde o município procura inovar. Os professores, que têm remunerações relativamente baixas, têm muita dificuldade em encontrar casa aqui no nosso concelho. E, portanto, há algumas disciplinas que são difíceis de preencher. Nós temos esse eco dos agrupamentos de escolas e temos vindo a trabalhar nos últimos meses no sentido de desenvolvermos também no nosso plano de habitação um programa destinado a professores. E está já definida, a partir de janeiro, o primeiro alojamento para professores. Vamos começar com uma moradia com três professores, mas o nosso objetivo é, nos próximos três anos, conseguirmos disponibilizar alojamento para 100 professores.